E uma última pergunta para mim. Eu sei que em um momento você tinha um account de OnlyFans e você não tem mais. E eu estou perguntando se há razão para isso ou você planeja começar isso de volta? Eu sei que você tem a conta do OnlyFans. Você não estava usando no momento. Você vai recomeçar? Então, eu vou ficar mais cinco dias aqui como empresário para a gente conversar com o dono do OnlyFans, que eu faço parte. E aí a gente vai ver se recomeça. Mas está tudo correndo para a gente voltar à ativa, sim. Eu vou ficar mais cinco dias aqui com o meu manager. Nós vamos falar com o dono do OnlyFans e tem tudo para começar. Algo aconteceu que você não estava louco lá? Ou o que aconteceu lá? Agora? Não, no OnlyFans. Não, não é que aconteceu. É que como eu tive que mudar para São Paulo e minha vida começou a ficar muito corrida, meu filho foi morar comigo, minha mãe foi morar comigo, eu peguei dois cachorros e dois gatos, acabou que minha vida ficou muito corrida também e eu moro um pouco longe da academia. Eu não estava conseguindo administrar tudo. não, é só que eu me mudou para São Paulo. Eu tenho um filho jovem que eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho dois cachorros, dois cachorros. Eu vivo longe da escola, então eu não consegui fazer tudo. Eu entendo isso. Muito obrigada. Você está ficando bem popular com a sua fantasia do cosplay. O que você gosta de fazer tanto isso? Eu sempre gostei de Naruto desde criança, mas o meu filho gosta muito de anime, de todos os animes. Eu gosto mais de Naruto. Então eu faço por gostar muito e eu também faço porque eu sei que ele também vai gostar. Você tem um que você prefere? e se vestir como? Tem, eu gosto muito da Rinata. Sim, da Rinata. Legal, obrigado.